Música Declaração de Rato Rússi Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Emanuel de Arruzio Serrano, relaciona o Folinfos, Nebesai e a Mercado Impacto Rússi Inflação Global na Mudança Climática. Jorge Hatetem, de da Uninação Importadora Cira Macregula Folinfos, também no Timor-Leste precisa esforço a ser produção reglada no Nelabelesai dependente da Fosso Rússi Reiliur. Importação, porque ele controla o preço do mercado reglado. Então, o preço do mercado reglado, o estrangeiro reglado, então, o Folinfos não saem com força reglada no Nelabelesai, mas o preço não tem nenhuma reglada. Sem dúvida, tem a saia, a quantidade tem a ser a qualidade, mas bem, é o pior. Se você saia a produção reglada, você vai ver o problema.